E se eu te disser que tem algumas ações que estão próximas de anunciar dividendos, e algumas delas ainda se encontram bem descontadas. E hoje eu vou te revelar quatro ações que, de acordo com o Dividendo Inteligente, estão bem próximas de fazer um anúncio e remunerar os seus acionistas, que é o que todo mundo espera, aquela renda passiva caindo na nossa conta. E imagine que você tenha duas ações na sua carteira. Você irá realizar um novo aporte e percebe que essas duas ações estão baratas. Uma delas, de acordo com essa estratégia que eu vou te apresentar hoje, está barata e está próxima a denunciar dividendos. A segunda empresa também está barata, porém, de acordo com essa estratégia, irá anunciar dividendos somente daqui a três meses, seis meses, nove meses. E aí, qual você irá preferir comprar? É óbvio que é que está barata e próxima a denunciar rendimentos. E hoje vamos falar sobre quatro ativos que se encaixam nessa estratégia. E vamos iniciar falando sobre o BBAS3, Banco do Brasil, que acumula uma grande valorização nos últimos 12 meses, 29,99%, e, além disso, acumula um excelente dividend yield de 9,22%, pois nos últimos 12 meses ele pagou R$4,59 por ação, um banco que está próximo à máxima das últimas 52 semanas, que é R$50,89. E dividendo mais inteligente que o do Banco do Brasil não existe, pois já sabemos todas as datas. Data de anúncio de rendimentos. O próximo será no dia 8 de 11 de 2023, data com 21 de 11 e pagamento 30 de 11 de 2023. E durante o mês de novembro teremos o segundo anúncio. No dia 24 de 11, data com 11 de 12 e data de pagamento 28 de 12 de 2023. E, de acordo com esse histórico, já temos pagamentos para o mês de novembro e dezembro. E esse é o histórico dos últimos três anúncios de dividendos que ocorreram durante o mês de novembro. Em 2020, o Banco do Brasil anunciou R$0,19. Na cotação atual, representa um yield de 0,38%. E percebam que, ao longo do tempo, os resultados foram melhorando e, consequentemente, a sua distribuição de dividendos, que aumentou para R$0,39 em novembro de 2021, um yield de 0,79% na cotação atual. Já em 2022, a coisa ficou boa. R$0,80 foi o valor anunciado, um yield de 1,62%. Bombeiro, a média dos últimos três anos, sendo bem conservador, temos R$0,46 por ação, um yield de 0,93%. E podemos esperar para o mês de novembro, yields em torno de 0,40%, como foi em 2020, a 1,62%, como ocorreu durante o ano de 2022. E uma dúvida muito grande é se o Banco do Brasil se encontra com margem de segurança. É óbvio, se a gente utilizar nos últimos cinco anos, a média, que é a estratégia que adotamos aqui no canal, o banco, sim, estará acima do preço teto. Agora, se você utiliza o dividendo projetivo, pode ser que você tenha uma margem de segurança. E eu vou deixar passando aqui um vídeo, um vídeo que já está pronto, que eu mostro o dividendo projetivo do Banco do Brasil. E aí, sim, podemos ter até uma excelente margem de segurança. Aqui, estamos utilizando a média dos últimos cinco anos, o total que o banco pagou de 2018 a 2022. Somamos esse total e dividimos por cinco. Chegamos a uma média de R$2,39, um yield estimado de 6%, de acordo com o método Basin, preço teto, R$39,93, 24,28% acima do preço teto. O próximo ativo será a Irani, Rani 3, uma empresa que acumulou uma grande valorização nos últimos 12 meses, 33,65%, e além disso, ela está com um excelente dividend yield no momento atual, um yield de 7,62%. Nos últimos 12 meses, ela pagou R$0,88 por ação, uma empresa que vem passando por uma forte correção. Ela chegou aproximadamente a R$13,00, e hoje se encontra a R$11,20 no momento que eu gravo esse vídeo. E é importante lembrar que a Irani não apresenta um histórico sólido de distribuição de dividendos. Inclusive, ela ficou alguns períodos sem pagar, como foi o caso de 2016 a 2018. A partir de 2019, a gente viu essa grande recuperação. Se a gente utilizar o preço teto em função dos dividendos, ele ficará totalmente distorcido devido a essa baixa distribuição no período. Se analisarmos o histórico de dividendos dos últimos cinco anos, a Irani possui uma média de três pagamentos de dividendos ao ano. Pagamento que costuma ocorrer com uma certa previsibilidade de data com durante o mês de março, abril, maio, agosto e novembro. É o mês que estamos de olho, pois desde 2020, a Irani não tem falhado durante o mês de novembro. 2020, data com 17 do 11, 2021, 8 do 11 e 2022, 9 do 11. E percebam que esses dividendos foram aumentando ao longo do tempo. 2020, R$0,02, 2021, R$0,10 e 2022, um total de R$0,09. E vamos saber quanto esses valores representam na cotação atual. De acordo com esse histórico, o que ocorreu durante o mês de novembro e a cotação atual, 2020, consideramos um yield de 0,17 na cotação atual. 2021, que foi o maior valor durante o mês de novembro desses últimos três anúncios, estamos falando de um yield de 0,87. 2022, 0,79. E a média, 0,61%, mostrando que durante o mês de novembro, a Irani, sim, tem uma grande previsibilidade, porém, não é o mês que ela costuma anunciar o seu maior rendimento. E é importante lembrar que o dividendo passado não é garantido e o dividendo futuro. Por ser uma empresa que não possui um histórico sóbido de distribuição ao longo do tempo, se analisarmos o preço teto em função dos dividendos, dará um preço teto de R$5,45. Lembrando que é o preço máximo que você deverá pagar no ativo para receber um yield estimado de 6% em função da média de dividendos que ela pagou nos últimos cinco anos, que é R$0,32. Ela se encontra 105,32% acima do preço teto. Lembrando que essa estratégia deve ser aplicada em boas pagadoras de dividendos, o que não foi o caso da Irani nesses últimos cinco anos. As três empresas que citamos até o momento têm algo em comum, a grande valorização nos últimos 12 meses. E a Petrobras não fica atrás, com uma valorização de R$52,07 e um dividend yield atual de 25,22%. Petro 4 hoje está praticamente na máxima das últimas 52 semanas. R$38,29, valor atual R$38,29. Ela saiu de aproximadamente R$33,00 para R$38,29 desde o início do mês. Petrobras está presente aqui na nossa carteira do canal, que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trazer um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. Temos uma meta de ter 4% na Petrobras, ela se encontra com 4,23%. Pois o nosso preço médio é R$23,73. Com essa grande valorização, ela está com uma alta de 61,19% na nossa carteira e com dividendos 89,31%. Por isso, é importante você considerar os rendimentos para saber a real rentabilidade do seu portfólio. E quando olhamos a previsibilidade da Petrobras, iniciando pela média de dividendos dos últimos 5 anos. Média de 3 anúncios de rendimentos com uma grande previsibilidade desses dividendos ocorrerem com a data com durante o mês de abril, junho, agosto e novembro. Em abril de 2023, o dividendo ocorreu quando partimos para o mês 6. Percebam que novamente temos essa previsibilidade no mês 6, que se concretizou. E quando filtramos pelo mês 8, novamente a empresa se mostrou muito previsível. Até o momento, ela não falhou em anunciar dividendos de acordo com a sua previsibilidade. A próxima é o mês de novembro, aonde ela anunciou dividendos em 2018, 2019 e 2022 com a data com durante este mês. Como os seus resultados foram melhorando ao longo do tempo, temos que os dividendos, sim, apresentaram um bom crescimento. 2018, ela pagou 10 centavos, 2019, apenas 20 centavos por ação. Já em novembro de 2022, ela anunciou R$3,35, um yield de 8,76%, um mega dividendo. E é isso que estamos de olho, pois a Petrobras segue com bons resultados e a previsibilidade dos dividendos é durante o mês de novembro. E mesmo com essa alta toda, a Petrobras se encontra com uma grande margem de segurança. A média dos últimos cinco anos foi de R$4,85, uma margem de segurança de 111%, pois o preço teto seria de R$80,83. Como se trata de um ativo de maior risco, eu não utilizo o preço teto pelo mínimo de 6%, e sim pelo mínimo de 12%. E mesmo assim, a empresa ainda se encontra abaixo do preço teto. É óbvio que a margem de segurança diminuiu, pois chegamos a R$40,42, margem de segurança de 5,69%. É importante lembrar que essa estratégia, método Basin, que foi difundido no livro Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, dedece o Basin, não significa recomendação de compra ou venda. As quatro empresas apresentaram uma grande valorização nos últimos 12 meses, destaque para a Semin 68,77% de alta. A empresa hoje se encontra com dividend yield de 18,58%. É o dividendo mais aguardado da Bolsa de Valores, Semin 3, CSN Mineração, uma empresa que, sim, anunciou dividendos com grande previsibilidade durante o mês de novembro ou dezembro nesses últimos anos. Uma média de três anúncios de rendimentos com uma grande previsibilidade desses valores ocorrerem com a data com durante o mês de abril e dezembro, com exceção de um ano em específico, que foi o ano de 2022, que a empresa fez dois anúncios de rendimentos. Um anúncio duplo com a data com no dia 10 do 11, dividendo em JCP. Então, estamos de olho na Semin para o mês de novembro e dezembro, a possibilidade de um novo anúncio de rendimentos. E será que a empresa se encontra cara ou barata em função dos seus rendimentos? Vamos lançar aqui o código do ativo. Ela pagou, em média, R$ 0,61 por ação, pelo mínimo de 6%. Estamos com uma excelente margem de segurança de mais de 100%. R$ 113,84, R$ 10,20. E aqui você pode fazer como a Petrobras. Caso você queira subir essa régua, utilizar o mínimo de 8%, 9%, 10%, até 12%, você pode. Pois essa estratégia não precisa ser engessada e, a depender do risco do ativo, você pode exigir um prêmio a mais. Se você utiliza essa estratégia, e é sempre importante lembrar que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Essa é uma estratégia que irá te ajudar na tomada de decisão. Como eu citei, duas ações baratas, de acordo com essa estratégia. Uma está próxima a denunciar. É óbvio que a gente irá preferir essa que está barata e próxima a denunciar dividendos. Porém, dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Temos boas empresas em carteira. Se o dividendo não ocorrer, continuamos com esses bons ativos. e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. É sempre importante. O seu apoio é fundamental para o nosso canal continuar crescendo e para você não custa nada. Um abraço a todos e bons investimentos.